Thanks, bye! Ah! Oi, Filipe Powers! Desculpem, vocês sabem com quem eu tava falando? Com o pessoal da Academia! Não pagou o boleto da ginástica? Claro que não! Com a Academia, que cuida do Oscar lá de LA. Adivinhem quem vai anunciar a categoria de melhor atriz esse ano! Euzinha! Filipe, a pessoa! A Jessica Chasten teve um piriri e eles rapidamente pensaram em mim pra substituí-la. Não vai ser o máximo? Gente, eu vou estar no tapete vermelho dando entrevista pra pessoas de todo mundo e anunciando os melhores nomes da noite. Ai, que emoção! Preciso de um vestido. Ai, tenho que ligar pra Paris e reservar um vestido bafônico. Ah, produção, vai rodando aí o que aconteceu durante a semana. Você sente alguma coisa pela Tia Luísa? Que pergunta é essa, Juliana? Ah, pai, pare com isso. Não precisa ficar com vergonha. Sabe, eu entenderia perfeitamente se você tivesse apaixonado pela Tia Luísa. Eu tô com vergonha. Eu só tô tentando entender como é que você chegou nisso aí. Não, Chippo. Olha, Pinóquio, se eu fosse você, eu ia agora ouvir o que a Tia Luísa e o Otto estão conversando. Vai. Pai? Não, não é nada, não. É só um possível comprador. O que você tá vendendo? Aquele abajur antigo que tá sem utilidade nenhuma. Aquele que ficava no quarto da Estela? Isso, esse mesmo. Eu tô querendo me livrar de tudo que não é mais útil nessa casa. Ai, você faz bem. Tem que se livrar logo dele mesmo. Que bom que você concorda. ele ficar parado faz tempo sem utilidade nenhuma. É, e é melhor do que jogar no lixo. É o que eu ia fazer, mas como ofereceram um bom dinheiro. Eles me trocaram por dinheiro. Boneco trouxa! Caiu direitinho na minha trollagem. Oi. Você é novo por aqui? Eu acho que eu nunca te vi aqui antes. Qual que é o seu nome? O meu nome é Pinóquio. Eu posso te chamar de... Posso te chamar de... De Cris. O que você acha? Gente, esse boneco devia mesmo ter ido trabalhar no circo. Conversando com o Grilo de novo. Todo mundo de pé e vocês se juntem nas mesmas duplas da semana passada para a gente retomar o exercício que a gente estava fazendo. Minha filha só pode estar de brincadeira comigo. Sério. Song, Luíde, vocês não vão se juntar? Vocês fizeram dupla na semana passada, não fizeram? Olha o climão. Adoro. E a cara de pastel da Songa. Aqui se faz, aqui se paga. Atenção. Meu Deus. Todo mundo que não trampa aqui pode vazar. Vai, agora. Vamos. Vazando. Vai. Calma, Eugênia. Eu sei do que se trata. Não precisa ter isso. Calma, calma. E aí, dona? Tá aqui o que o cobra mandou te entregar. Olha, moço. Entrega pro cobra que eu não quero esse dinheiro sujo aqui, não. Vai. E aí, dona? Se você não pegar essa grana, vai dar ruim pra você. E além de aceitar o presente, a dona vai ter que fazer propaganda na comunidade que o cobra fez a doação. Minha Gleicinha do céu. Além de pobre e orgulhosa, você não é burra, né? Pelo amor de Deus, aceita logo essa oferta da cobra. Você não tem noção do perigo, não, né? Devia aproveitar que seu trabalho permite pra você fazer uma viagem, viver uma grande aventura. Até que não seria uma má ideia, ainda mais se você for comigo. Ia ser uma delícia. Olha que eu toco. Então, você precisa se dedicar à escola e depois correr atrás do prejuízo. Pode deixar. E você já pode escolher ainda o nosso destino, tá? Meu amor. Agora, olha só. Mudando de assunto, como estão as coisas entre você e o João? Normais. O que você quer dizer com normais? Porque outro dia, eu bem percebi que eu estraguei o clima quando eu falei que a gente já precisava ir embora. Lembra? Nada a ver, tia? Ah, Poliana, você vai negar pra sua tia que tava rolando um clima? Ah, é? Então, já que a gente tá falando de clima, de romance no ar, eu bem que percebi que tá rolando algo do tipo entre você e meu pai. O que? Vai, tia. Confessa. Você sente alguma coisa além de amizade? Não, Chipo. Acabaram ou não? Como pode alguém enganar tão bem Eu roubo em pele de corteiro O chefe do crime A rainha da nocaça Enganou todo o mundo Perfeito Cobra Olha, gostei Você sabe que eu tava precisando mesmo de uma repaginada E essa cobra aí se acha, não? Ah, mas eu tenho que eu concordo com ela Quando eu fazia curso de esconde-esconde com meu pai eu sempre me disfarçava no Maison de Paris Fome com essa situação aqui Que coisa mais precária, não? Mãe, isso é uma prisão Isso não é um hotel cinco estrelas, sei lá Mesmo assim, minha filha Bom, a senhora me disse que tinha uma coisa pra me mostrar O que é? O que foi que você me pediu? Comida? Feita com todo o amor Ah, o que é, mãe? É um espaguete ao vômbulo e um suco de framboesas silvestres e uma aguinha com gás Deixa eu ver Ai, que delícia só o cheirinho da framboesa Oh, mãe Você me conhece mesmo, né? Obrigado Entende o que, meu filho Mas olha, você me disse que queria conversar alguma coisa comigo? O que que é? Eu acabei me empolgando com a sua marmita bonita e tava me esquecendo já Agora vocês entendem a quem eu puxei, né? Olha a marmita que a vovó levou pro papo espaguete com caviar suquinho de framboesa silvestre e água com gás Do jeitinho que ele gosta Ai, que fofo Bom, pelo menos alguém tá se divertindo com essas as suas bastão lastimada Seu sofrimento é meu entretenimento Não, 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 não Ah, não Pega, ladrão Olha, você é muito importante pra mim, minha filha E eu quero que a gente tenha assim, ó Muitos e muitos momentos de passeios Conversas, risadas Eu também quero Olha, me desculpa por não ter te dado tanta atenção nesses últimos tempos, tá? Claro, mãe A gente vai ter muito tempo juntas ainda Mas você tá bem? Tá, tô sim, minha filha É que às vezes a gente tem que refletir sobre essas coisas, né? E talvez dar um novo direcionamento pras nossas vidas Eu sempre vou te amar Eu também Pra sempre Linda essa cena Vocês não acham? Ai, eu tô tão emotiva esses dias Merci, mon amour Pronto Já falei com a Sessy E ela vai separar um vestido incrível pra mim Olha Eu vou usar um vestido bem cavado assim, ó Pra mostrar a minha lipoeda A minha A minha barriga Tanquinho que eu suei muito pra conquistar Vocês vão me assistir, né? Philip Powers E aí? Pra qual filme estão torcendo? Bom Eu não posso opinar Mas assim Se tivesse um avatar meu com certeza revelaria Bom Não esqueçam de comentar aqui embaixo depois de me verem no Oscar Bye, bye!